Olá, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio do Nem de Propósito, um podcast da Leroy Merlin e o nosso objetivo, como vocês já sabem, é abordar o tema da sustentabilidade de diferentes perspectivas e eu hoje tenho comigo uma mulher muito especial, eu arrisco-me a dizer que a convidada de hoje podia ter no seu apelido o nome da sua marca, Conscience, Consciência. A Joana, conhecida como Joze para os amigos, é uma mulher que está muito atenta à natureza e eu não duvido do quão consciente ela está do trabalho, do impacto que os seus hábitos diários têm na sua saúde, na saúde da sua família e na saúde do planeta. Ela hoje está aqui conosco, mas antes de lhe dar as boas-vindas, também me parece importante fazer só aqui um balanço daquilo que a Joana faz diariamente, até porque ela apaixonou-se, já viveu na iriceira e agora vive lá perto. Vive numa casa de madeira, tem hortas, galinhas e faz compostagem e aprendeu a desacelerar com a vida e a viver ao ritmo da natureza. Mas isso não significa, minha querida Joana, bem-vinda, que tu também não tenhas dias bastante desafiantes na tua vida, até porque tens um pequeno grande negócio de impacto, de marca que é uma marca Conscience, uma marca sustentável, uma marca de roupa, que é a tua paixão, mas que também é um grande desafio para ti. Sem dúvida. E é sobre tudo isto que nós vamos falar. Mas em primeiro lugar, bem-vinda ao Nem de Propósito. Obrigada, obrigada pelo convite. Estás desta introdução. Não, porque realmente, sabes, és uma pessoa verdadeiramente inspiradora e eu ainda ontem estava em casa antes de me deitar e fui dar uma pesquisa nas tuas redes sociais e eu estava precisamente a ver um post teu, uma partilha sobre os desafios da tua marca, da Conscience, uma marca sustentável, uma marca de roupa, e eu vi o teu apelo também, a necessidade que tu sentes em que toda a gente, que as pessoas também apoiem estes pequenos negócios, porque normalmente nós vemos a ponta do iceberg, não é? É uma marca linda, aliás. Tu estás vestida pela Conscience, pela tua marca, mas é preciso estar com um sentido de missão muito alinhado, não é? Sim, não é de todo uma jornada fácil, mas a verdade é que quando os valores estão lá e quando há um propósito e quando estamos a fazer aquilo em que acreditamos, tem que haver resiliência para continuar e esse post que tu falas foi na altura do Natal e foi a fazer um apelo para que as pessoas comprassem, no Natal passado, não é? Comprassem a marcas, a small businesses e porque realmente fazem a diferença na nossa vida, não é? Cada compra na Conscience permite-nos chegar mais longe, chegar a outros consumidores, educar mais pessoas, não é? Para o consumo consciente e foi um bocado esse apelo ali antes do Natal para que as pessoas repensassem até um bocadinho o seu consumo naquela época. É, mas falando aqui desta questão do propósito, olha, nem de propósito, aqui com o Alé Romerlan, mas qual é o teu propósito? Porquê é que tu quiseste criar esta marca de roupa? Que começou por ser uma marca de biquinis. Sim, sim, o nosso produto principal é Swimwear e depois ao longo do tempo fomos testando outro tipo de produtos e fomos lançando outras coleções, mas eu criei a marca, na verdade porque eu queria construir o meu armário, eu já estava muito interessada no consumo, vá mais sustentável da moda, eu acho que qualquer pessoa consegue relacionar-se com isto, mas eu sempre adorei moda e ir às lojas e ser inspirada e já consumi mais do que o que consumo hoje em dia. Eu lembro quando te vi, eu pensei, tu também darias uma brilhante manequim, tu és linda, tens uma beleza muito exótica, certo? Tens uma beleza, és alta, super magrinha, nunca fizeste trabalhos como modelo. Sim, no passado já fiz algumas coisas. Eu lembro disso. Que acabas também por ser um bocadinho da tua própria marca. Sim, às vezes, quando o budget não chega, eu também faço modelo para as fotografias e eu acho que as pessoas, principalmente as que me seguem, não tanto o público internacional que acompanha a marca, mas principalmente as que me seguem gostam de me ver a usar as peças e eu acho que isso também acaba por ajudar aqui em Portugal. Claro, e falaste agora de uma coisa muito importante, que é esta ideia de startup. Sim, nós fazemos tudo. Um empreendedor de impacto, ou um empreendedor quando está a montar o negócio, nós temos mesmo que ter esta capacidade de fazer um bocadinho de tudo. Sim. E de começar a fazer. Sim. Porque é fazendo o que vamos aprendendo, não é? Sim. E há coisas que gostamos de fazer e outras que não gostamos tanto e que são normalmente para essas que depois vamos contratando. Claro. Que é a primeira, as primeiras que não gostamos tanto, imagina, se sou uma pessoa mais do operacional, se calhar vou contratar para marketing e vice-versa, não é? No meu caso eu sou mais do marketing, eu contrato sempre mais virado para o operacional, mas a verdade é que nós no início temos que fazer tudo e ainda hoje em dia, porque eu ainda agora esta semana vou ter que ir ao norte buscar um carregamento de coisas e vou eu no meu carro e vou eu levar ao armazém e provavelmente vou eu fazer o quality check e eu já não costumo fazer isto, mas esta semana não há ninguém para o fazer, portanto eu vou ter que fazer, porque não há mais ninguém, não é? No final do dia. Claro. No final do dia a responsabilidade é nossa e isto é muito importante, eu acho que temos que ser muito maleáveis para gerir um negócio, principalmente nesta fase inicial que na verdade já lá vão 5 anos, mas eu ainda sinto que estamos. Claro, isto é uma maratona. Sim. Agora, mas porquê que decides criar esta marca? Ok, porque tens uma grande paixão por moda, porque gostas, mas tem que haver aí algo muito mais profundo do que isso, não é? Que te levou a criar a consciência. Sim, eu acho que quando procuramos marcas, eu no meu caso, por exemplo, quando procurava marcas mais sustentáveis que fossem produzidas em Portugal, que tivessem uma linha de design mais minimalista, não havia muita coisa. Agora hoje em dia até já há mais e eu acho que o mercado já está mais repleto de marcas novas e já há mais opção de escolha, mas não havia muita coisa. Então eu comecei, no início, a fazer as peças para mim, não estava a fazer biquinis para mim, porque eu sentia que as marcas portuguesas na altura não ofereciam muitas opções mais minimalistas, mais simples. Havia muito, ainda era muita época em que eram muitos padrões, muitos folhos, muitos designs mais estranhos que depois também deixam marcas mais esquisitas de bronzeado. E eu sempre tive uma linha mais minimalista e, portanto, eu comecei a fazer os meus biquinis pretos, básicos e de outras cores, cores mais lisas. Eu gosto de padrões, mas também gosto de coisas muito específicas e foi isso que eu comecei a fazer para mim. E com o feedback das pessoas, de amigas, de pessoas que já me seguiam pelo Instagram, é que surgiu então a ideia, ok, isto se calhar eu posso, além de estar a fazer para mim, estes designs podem servir para outras pessoas e podemos tentar montar uma coisa à volta disto. Então, e como é que o visual, porque tudo o que tu estás a dizer o que te leva a criar esta marca é algo muito visual, como é que daí passas para esta visão mais sustentável na criação de biquinis? Nessa altura, ou seja, na altura em que eu estava a criar a marca, eu tinha 27, 28 anos, eu já vivia numa casa de madeira desde os 21, eu já tinha uma horta, eu já estava numa fase onde a sustentabilidade estava entranhada em tudo o que estava à minha volta. E, portanto, para mim, naquele momento em que fui criar a marca, isso nem sequer era uma questão. Era óbvio que ela teria que ser feita da forma mais consciente possível. E o que é que é isso? E já lá vamos falar do teu estilo de vida. Uma marca mais sustentável possível. Porque isto é uma palavra que muitos falam, mas eu arrisco-me a dizer que se calhar ainda há muita gente que não entende o que é que é esta questão de criar uma marca de biquinis sustentável. Sim, eu acho que tem a ver com o impacto, não é? Com o impacto que nós queremos deixar. Portanto, eu acho que o primeiro passo foi os materiais. Ok, vamos primeiro descalçar esta bota. Preciso de um material que seja ou biodegradável ou reciclado. Vou estudar aqui o que é que há no mercado. Agora também já há mais, embora seja ainda bastante limitado. Mas há cinco anos ainda era mais, não é? E, portanto, todas as nossas escolhas de design acabam por ser afetadas. Mas por cá há pouca escolha, na verdade. Claro, porque tu tens que aqui associar o design ao impacto do tecido. Sim. Então e qual é o melhor? Tendo em conta esta visão, porque quando nós fazemos uma compra, não é? Nós, mulheres e homens também, nós queremos algo bonito que nos fique bem. Só que nós temos que ir para lá disso. Sim. Que é, ok, tem que ser algo bonito, mas que tenha o mínimo impacto possível na natureza. Qual foi o tecido que tu escolheste, por exemplo, nessa altura? Sim, eu escolhi o Econil, que é para os biquinis, que é reciclado, portanto, é reciclado de plásticos que são apanhados no mar, plásticos de lixeiras por todo o mundo. E, portanto, eles são basicamente derretidos e depois daí começa o processo de criar uma fibra de poliéster como a normal. A parte boa do poliéster reciclado é que ele mantém 100% a durabilidade e as condições do poliéster virgem. O que não acontece noutras fibras, por exemplo, quando falamos de algodão reciclado, ele não mantém a mesma durabilidade e a mesma fiabilidade de um algodão virgem. No caso do poliéster reciclado, ele mantém, portanto, quando compras um biquini reciclado podes esperar a mesma durabilidade e, neste caso, a lícra que nós utilizamos é italiana, portanto, eles são muito bons no fabrico de lícras e, portanto, têm uma durabilidade excelente, além de nos permitir fazer os designs que nós queremos. Agora, claro que quando comparado com lícaras que não são recicladas, temos muito menos escolha de tons, de texturas, de tudo, não é? Tem que ser um bocadinho mais... Temos que ser nós mais a investir nesse sentido, a criar os nossos padrões, etc., porque as próprias lícaras ainda não há muita opção de escolha. Certo. Mas é muito importante esta informação que tu estás a passar porque, numa altura em que, e as coisas eu até acho que estão a mudar, mas às vezes temos uma compra tão impulsiva porque olhamos apenas para a parte visual, mas eu acho que é importante, e pergunto-te eu, quando nós vamos comprar, nós antes temos que questionar. Sim. Porque não basta assim. Eu falo por mim, eu saber que estou a vestir algo que tem uma história bonita por trás e isso faz com que aquilo que eu vista tenha outro impacto e outra personalidade. Não é antes isso. Eu acho que toda a gente sente isso e uma das coisas, um dos feedbacks que nós mais recebemos é isso mesmo, é este feeling que não dá para descrever, não é? Quando tu usas uma coisa que está de acordo com os teus valores e que tu sabes que estás a apoiar uma causa, um negócio, um estilo de pensamento, sabes? Eu acho que quando tudo isto converge, tu realmente usas as coisas de outra forma. Eu acho que todos nós já tivemos este... Este sentimento, não é, de estarmos alinhados com aquilo que estamos a consumir ou mesmo... Nem precisa de ser em roupa, não é? Pode ser em mil outras coisas. Sim. E eu acho que há outra coisa que é importante e se calhar no início isso não acontecia tanto e agora já acontece. Nós também quando fazemos uma compra, e vamos ser honestas, nós pensamos no impacto ambiental, nós queremos nos sentir bem naquela pele, do que estamos a vestir, mas também tem que ser algo que seja efetivamente eficiente, não é? E eu acho que já estamos num ponto também, por exemplo, os biquínis que tu estás a falar de poliéster reciclado, para além de serem bonitos, para além de serem amigos do ambiente, têm qualidade, não é? Eu lembro-me que houve uma altura, lembras-te quando surgiram os shampoos sólidos? Eu lembro-me perfeitamente que eu até sofri alguma eco-ansiedade, porque eu até queria usar o shampoo sólido, porque era mais amigo do ambiente, mas ao mesmo tempo o meu cabelo ficava horrível. Sim, sim, sim. Eu senti o mesmo até encontrar algum que... É isso, eu acho que também tem que haver isso, essa paciência para encontrar algo que nos faça sentido, e a verdade é também olharmos à nossa volta e vermos que há imensas marcas que estão alinhadas nesta sustentabilidade e que realmente isto tem qualidade e que dura. Sim, sem dúvida. Então, depois dos biquínis, passas para a roupa? Sim, e sempre também a tentar aqui a tomar as melhores decisões no que diz respeito a tudo, na verdade, não só os materiais, mas também onde é que são feitos. Os nossos fornecedores são, eu diria que 90, 95% portugueses, e eu acho que é esta procura e pôr todas as hipóteses em cima da mesa, e por vezes vamos com a hipótese que nem sequer é a que nos dá mais margem, mas que é a que nós acreditamos. E, portanto, para mim é isto que faz sentido, não é? A gerir este negócio, claro que há toda uma parte do negócio que é preciso terem atenção, não é? Porque a verdade é que gerir um negócio é muito complexo, principalmente um negócio de roupa onde o investimento é todo feito de antemão, não é? E, portanto, se a coleção não correr bem... Daí não podermos ter tanto estoque. Sim, essa também é uma questão de... Nós trabalhamos com estoques mais baixos, nós trabalhamos muito com coleções permanentes, por exemplo, a coleção de gangas é uma coleção que vai ficar permanente, muito do nosso e-moer as cores mais básicas, tu encontras todos os anos nos mesmos modelos, alguns modelos diferentes, mas, portanto, quando nós estamos a trabalhar com os mesmos... Continuamos a trabalhar com os mesmos materiais, conseguimos também comprar em mais quantidade, o que é melhor para o preço, é melhor para o transporte e, portanto, dá continuidade para o nosso cliente também, porque imagina que compraste um biquíni leopardo, que é um dos nossos bestsellers que lançámos já há 5 anos, e já compraste há 5 anos e aconteceu qualquer coisa, perdeste uma das partes, não sei, tu podes voltar atrás e comprar só aquilo que precisas, porque ele ainda está à venda. E eu acho que, e muita gente na nossa marca compra também para fazer conjuntos improváveis, portanto, como nós vendemos por peças, a pessoa pode comprar um top e já tem as cuecas, ou já tinha umas cuecas do ano passado que até ficam bem com o top deste ano, e, portanto, há esta flexibilidade para poderes fazer a compra que realmente necessitas, versus ser-te imposto de comprar um conjunto quando, se calhar, tu não queres. Certo, e há aqui outra coisa que a mim me parece importante, que é as pessoas estarem conscientes para todo o processo de produção de peça. Esta cadeia de valor, e que tu partilhas diariamente também nas redes sociais, nas tuas e também da tua própria marca, que é as pessoas saberem quanto é que custa produzir uma peça. Sim. Porque esta questão do estoque, não é? Às vezes nós compramos e queremos para ontem a peça. E aqui, às vezes, nós temos que perceber que há um tempo para produzir naquela peça. Portanto, como é que achas que está a mentalidade dos portugueses no que toca ao consumo de roupa? Estamos mais conscientes? Sim. Eu sinto que, eu acho que há duas razões pelas quais as pessoas consomem a minha marca, neste caso, que é o exemplo que eu tenho mais concreto. Há uma fatia de pessoas que é realmente pela sustentabilidade e depois há outra que tem a ver com o design. E que a sustentabilidade é um plus. Pronto, é uma coisa positiva e tudo bem, mas estão a consumir pelo design e se não fosse sustentável, consumiriam provavelmente na mesma, porque é mais uma questão de design. No nosso caso, como nós temos crescido todos os anos, portanto, a visão que eu tenho deste lado é que sim, que há mais pessoas a comprar. Agora, eu não tenho uma visão global do ecossistema todo, não é? Mas na Conscious há sempre pessoas novas a chegar e em Portugal temos crescido também todos os anos, portanto... Mas é assim que às vezes tem que começar. Nós podemos não estar ainda muito despertos para a sustentabilidade e se calhar tendo um produto que é apetecível e visualmente bonito, nós compramos. Ou seja, já nos caçaste pela... Há uma expressão que é, já caçaste o rei pela barriga. Ou seja, já te apanhei. Sim. Ou seja, já captei a tua atenção porque gostaste da imagem da minha marca. E agora eu vou aproveitar que te tenho comigo e que tu gostas da minha marca e eu vou-te explicar como é que isto funciona. Sim. Porque isto é um caminho. Sim. E eu acho que a sustentabilidade também passa muito por ter uma atitude cuidadora de nós, da nossa roupa, do planeta. Nós não podemos começar logo a sermos todos sustentáveis a fazer tudo ao mesmo tempo. É impossível. Isto começa por algum lado. Sim, é um caminho. E há pessoas que começam pela moda, outras pela alimentação e, portanto... Não podemos sofrer daqui com ansiedade. Sim, sim. Sabes, eu às vezes vejo muito isso e eu às vezes... Nós, mais vale uma vez a Maria... A Eunice Maia do Projeto Maria Granel. Conheces? Que tem uma merceria a Granel. Ela dizia-me, Isabel, mais vale milhões e milhões de pessoas imperfeitas com vontade de fazer melhor e de ter uma atitude mais sustentável do que se calhar meia dúzia absolutamente perfeitas mas que são muito lineares e não são flexíveis, como tu dizias. Eu acho que nós vamos ter sempre uma pegada. É um pouco perceber qual é o tamanho da nossa pegada e o que é que nós queremos deixar para trás, não é? E, portanto, não há forma de dar a volta porque nós somos consumidores e vamos consumir mas se nós perdemos o tempo para nos informarmos para questionarmos, planearmos porque a sustentabilidade tem que ter isto tudo, não é? Eu nunca vou fazer uma boa escolha se eu não me for informar se este tipo de madeira ou aquilo, ou este tipo de material para esta roupa ou aquilo, não é? Porquê que eu devo comprar um 100% algodão orgânico versus um 100% algodão? Ou porquê que eu devo escolher fibras naturais versus as fibras sintéticas, não é? Ou na alimentação, porquê que eu devo escolher a fruta local versus a fruta que vem do outro lado do mundo? E para isto é preciso estar disponível para pensar nestes temas e para ter tempo para pensar nestes temas que acaba por ser também privilégio, não é? Porque se tu podes pensar nestes temas acaba... quer dizer que tu tens a educação X que tu cresceste num ambiente Y, não é? Portanto, é um privilégio e para quem pode e tem tempo para pensar nestes temas eu acho que faz sentido questionar porquê que eu estou a comprar bananas do Equador quando há bananas da madeira aqui em Portugal, não é? Mas sabes, eu acho que isto também é o propósito de uma marca que é não só mostrar, neste caso, uma marca de roupa e pergunto-te se isto também não te faz sentido que é para lá de estarmos a mostrar um conjunto de roupas que são bonitas e que nos ficam bem é também ter esta literacia ou seja, explicar às pessoas as marcas cada vez mais e tu também como detentora de uma marca sentes isso a marca não pode só agora mostrar a roupa que tem tem que explicar e contar a história daquela marca essa e as redes sociais, nesse sentido são uma brilhante ferramenta para promover a literacia na roupa às pessoas não sentes isso? Sem dúvida, tal como quando vamos ao supermercado e queremos fazer uma boa escolha temos que olhar para os ingredientes que estão atrás, não é? Na roupa é igual, não é? Só que se não forem as marcas a educar os consumidores quer dizer, isto não é um tema nas escolas, não é? Portanto, nós o que fazemos é isso é quando lançamos um produto novo, um material que ainda não usámos nós tentamos sempre educar as pessoas nesse sentido e porque é este e não outro, não é? Porque há sempre, há tantas opções disponíveis no mercado seja através da newsletter, das redes sociais seja através de eu a falar com clientes portanto, é sempre importante fazer isto e o próprio consumidor perceber que há muitas hipóteses para uma t-shirt branca tu tens t-shirts brancos feitas em mil e uma qualidades de material tens poliéster, tens algodão, tens algodão reciclado tens o algodão orgânico e quer dizer, se te interessares sobre o tema podes ir pesquisar qual é a melhor forma, qual é o melhor material para este tipo de produto qual é que vai durar mais, qual é que teve menos impacto claro que não vamos fazer isto para todos os produtos que consumimos mas a verdade é que se tu aprenderes uma vez, não é? depois as tuas escolhas vão ser sempre de acordo, não é? olha, eu, no meu caso eu só uso fibras naturais a não ser que seja swimwear eu só uso linhos, algodões, etc ou por exemplo, eu só compro peixe de mar eu não compro peixe de aquacultura sabes, há coisas que depois são, pronto, está ali um baseline e tu já tomas todas as decisões a partir dali tu deves ter o mesmo com algumas coisas, não é? sim eu não compro artigos outro meu é eu compro fruta de todo local a não ser uma vez ou outra, não é? se quiser um abacate ou o que seja e que não haja português não quer dizer que eu não compre mas por norma, não é? há certas regras não quer dizer que não se também não come muito açúcar mas de vez em quando como, não é? certo e eu acho que é um bocado entender aqui o que é que, como muita gente aprende para a cozinha, não é? e para os alimentos quais são, sei lá, os tipos de óleos que devemos evitar ou devemos evitar fritar o azeite não sei, sabes, essas coisas eu acho que dá para aprender isto para outras coisas seja para a roupa para outras coisas que consumimos é certa, é esta a tua visão holística que é muito interessante e por isso é que o teu estilo de vida também faz jus e está alinhado com o teu negócio portanto, nós não somos partes nós somos um todo e o que tu estás a dizer é um pouco isso mas, e voltando aqui ainda a esta questão do negócio eu acho que é esta questão da literacia e o facto de expores e de promoveres o diálogo que vai gerando comunidade e eu acho que o que faz a força das marcas é muito este sentido de comunidade e eu sinto muito isso na consciência e quem vai à tua página consegue respirar consegue respirar e perceber isso e faço-te aqui outra pergunta que é em relação aos hábitos de consumo então para quem nos está a ver neste momento e pensa ok, então eu agora se quiser comprar uma peça de roupa porque nós não somos contra o consumo eu pelo menos eu acho que ter uma atitude responsável também passa por vivermos no equilíbrio não é? um consumo responsável é viver no equilíbrio então eu vou continuar a consumir mas a questão é ok, eu não vou deixar de consumir mas eu tenho que consumir melhor então eu para consumir melhor no que toca, por exemplo à compra de uma peça de roupa Joana que atitude é que eu tenho que ter no ato da compra? antes pensar no que é que preciso, não é? sim, sim o planeamento como é que tu fazes? e o questionar é assim eu não sou um bom exemplo hoje em dia porque tu sim, pronto para as pessoas que nos estão a ver eu estou a fazer as peças e são estas que eu uso não é? portanto eu não sou um bom exemplo porque hoje em dia em moda nem consumo assim tanto dando aqui um exemplo sim porque eu acredito que há pessoas que se questionam e se sentem perdidas sim então eu quando quero comprar uma peça como é que eu faço para comprar melhor? olha eu acho que tem que ser planeamento sim o planeamento é perceber efetivamente o que é que eu preciso e quais são as marcas que me podem oferecer este tipo de produto não é? imagina que é um blazer eu iria procurar que marcas com qualidade porque eu não vou ter 30 blazers vou ter um não é? ou dois vá que marcas com qualidade me poderiam oferecer este tipo de produto e depois perceber olhar para os materiais para a etiqueta isto é um acrílico ou é um linho ou é um não é? onde é que isto é feito? o corte e a cor isto é uma coisa que vai vai bater certo com o armário que eu já tenho não é? que eu vou poder usar muitas vezes quantas vezes vou usar isto não é? ou é uma peça que eu vou usar para um evento e vou descartar eu tenho uma coisa eu faço muito isto e isto foi algo que me ajudou muito no acto da compra que é colocar sempre a questão no acto da compra eu vou usar esta peça mais do que 30 vezes ao ano porque se não usar eu tenho que ponderar se eu a quero comprar ou não e a maior parte das pessoas eu acho que se consegue relacionar que usa diariamente se calhar 25% do seu armário e o resto são coisas que estão lá e que e que nós quase nunca usamos eu acho que é um bocadinho pensar ok então como é que eu posso otimizar e por isso é que também houve esta trend do armário cápsula e eu não não tenho um armário cápsula mas acho que acaba por ser na mesma não é? porque tanto tanto para mim como para os meus filhos tudo combina com tudo é pronto é assim se calhar é tudo comprado com o objetivo de usar muitas vezes não é? de eu prefiro ter uma coisa que eu sei que é de qualidade e que eu vou usar muito do que como no passado que eu tinha se calhar 10 malas e hoje em dia eu tenho duas malas e estão bem sabes? eu acho que as peças eu falo muito por mim também eu acho que as peças têm que contar uma história e eu por exemplo no meu caso que também eu vivo também da minha imagem e eu sou uma apresentadora muito pequenina sou uma apresentadora petit e partilhando aqui este caso eu lembro-me quando há uns anos quando apresentava os programas eu sofria sempre muito na pele porque os os tamanhos que me chegavam até mim para eu usar eram muito grandes para o meu corpo eu sou uma mulher pequenina a típica mulher portuguesa e então eu sempre pensei depois aquela ideia também de estar a usar hoje uma roupa e depois já não usar mais sempre a novidade a mim causava-me alguma ansiedade eu tenho que estar sempre a pensar nas roupas que tenho que usar sempre e tenho que ser sempre todas diferentes então isso levou-me a questionar não então e se eu tiver um armário cápsula com uma boa calça um bom blazer uma boa camisa um bom salto alto e depois o que eu tenho que fazer é aquilo que tu dizias ter a técnica do smart designer todas estas peças e eu consigo conjugá-las facilmente com qualquer coisa do meu guarda-rolo e portanto isto também é ter uma atitude sustentável e eu olho para a tua marca por exemplo eu olho para a tua roupa ou olho para a minha ouve eu com essas calças o que é que eu posso fazer com elas com esse casaco também porque é tudo neutro não é? Então é esta ideia de smart design também é uma boa ferramenta de sustentabilidade e por isso é que eu gosto tanto da tua marca agora a verdade é esta oh Joana Jouze para os amigos não é? as pessoas realmente nós vemos a ponta do iceberg quem olha vê esta marca ok que tem os seus desafios mas que te dá um enorme prazer porque estás alinhada no teu sentido de missão e eu questiono nesse sentido de missão porque essa resiliência que tu tens porque a consciência já tem cinco anos e tu continuas na luta a apoiar a não desistir e eu pergunto-me se tudo isso é possível e tu consegues manter-te tão forte e luminosa e com um ar saudável porque olhando para ti vês podes sentir-te às vezes cansada mas tu tens um ar tens uma energia muito boa eu pergunto-me de onde é que vem isso porque para aguentar as coisas como tu aguentas tu tens que cuidar de ti e isso passa muito pelos hábitos de vida que tu escolhes ter na tua vida sim eu acho os teus hábitos diários sim eu acho que faz todo quer dizer faz toda a diferença a forma como nós vivemos não é? como é que tu vives? não é? olha eu vivo no campo eu acho que isso já é embora nem toda a gente possa viver no campo não é? mas eu acho que isso para mim é é o ponto diferencial não é? que realmente eu quando trabalhava em Lisboa e vivia ali eu sentia que todos os dias ao final do dia estava a chegar à casa de férias sim sabes? e isso é claro que depois tinha a lença para lavar etc não era a casa de férias não é? mas mas a verdade é que há este feeling não é? parece que é um bocadinho ali aquela terra que nós temos é ali um uma coisa que está deslocada sabes? da confusão certo mas tu hoje vives perto da iriceira mas aqui as nossas a minha grande questão é como é que isto começou na tua vida porque tu tens um estilo de vida como eu disse no início ou seja vives numa casa de madeira vives em contacto com a natureza tens a tua horta ou seja tudo isto é o que te salva e que te faz aguentar os teus desafios do dia a dia mas eu pergunto como é que isto apareceu na tua vida como é que isto aconteceu? eu fui viver para a iriceira precisamente por causa do meu namorado ele já lá vivia e fui sair viver num apartamento a minha vida toda para viver no campo e isto fez toda a diferença para ter uma horta portanto eu fui completamente influenciada pelo estilo de vida que ele já tinha porque se me perguntassem aos 18 anos eu achava que ia viver na cidade e ter um trabalho na cidade não eras assim? sim não não era fui completamente influenciada e gostei e eras como então? fui ficante eu era não sei eu também agora acho que sou normal mas eu vivia num apartamento eu não tinha este tipo de preocupações também era muito nova não é? eu acho que este tipo de preocupações também das duas uma ou são coisas que são encutidas e que já se vive na casa não é? na família que não era o caso no meu caso ou então só vem quando tu começas a tomar grandes decisões por ti próprio o que é que vais comer? o que é que vais vestir? o que é que não é? e foi aí até foi pela alimentação e por esta questão de me ter mudado para uma casa no campo não é? com um espaço verde com um espaço para a horta mas mas a questão é mas como é que tu eras de antes? sabes porquê? porque muitas das pessoas que nos estão a ouvir agora questionam-se mas como é que ela chegou ali? porque tu não tinhas esta consciência em relação a viver perto da natureza a ter uma alimentação mais sazonal mais local ou seja tu eras a típica adolescente que vivia na cidade e que tinham os pais que te amam que te adoram mas não estavam muito alinhados neste estilo de vida não e para mim também não era não era um tema não era um tema sim eu acho é que depois comem tudo na vida há um efeito dominó e eu mudei-me para o campo foi a primeira peça e depois de repente temos uma horta e temos alimentos que eu nunca sequer tinha comido e eu começo a pesquisar receitas para fazer esses alimentos e portanto começo a usar a entrar mais nesta parte da alimentação mais saudável começo a questionar algumas escolhas que tenho feito ao longo da vida e eu acho que depois isto vai vão sendo dominós a cair porque depois começo a ler mais sobre alimentação e de repente já estou em outros temas como a saúde mental ou o desenvolvimento pessoal ou o que seja não é? o cérebro como é que o cérebro funciona e portanto depois eu acho que ganhamos esta capacidade de questionar que depois se vai se vai implementando nas outras áreas da nossa vida não é? quando és pai já não olhas para a parentalidade também sem questionar porque é que se faz as coisas assim então não seria melhor se fizermos assim e se calhar vamos testar isto ou mas quem é que te leva a querer mudar? foi o teu namorado eu acho que não havia esta porque é que como é que ele teve a capacidade de te influenciar? por ser um exemplo? sim e eu acho que aí é como com os nossos filhos que é ele já vivia aquele estilo de vida e foi isso que te apaixonou? que te fez apaixonar por ele? não sei não sei se foi isso mas mas realmente há eu acho que tipo é inevitável mas há uma ligação nossa com a natureza e eu acho que daí pode não sei sabes eu acho que viver mais perto da praia ter um estilo de vida que acaba por ser menos acelerado agradou-me e portanto o que nós gostamos vamos à procura de mais não é? porque tu eras acelerada sim talvez sim no trabalho sim na cidade sim e de repente aparece-te um e quando eu digo neste caso foi um rapaz que hoje o teu marido poderia ser outra pessoa claro sim é o poder da influência que eu estou aqui a falar sem dúvida tu realmente deparas-te com uma pessoa que tem um ritmo totalmente diferente do teu mais alinhado com a natureza foi isso que te surpreendeu que te fascinou que te fez querer entender como é que é aquele estilo de vida sim eu acho que sem dúvida sim e em que é que isso te tornou numa mulher diferente já que me parece que tu eras uma mulher muito sempre de fazer acontecer sim eu ainda tenho muito esse lado também eu não posso negar não é? e eu acho que ele é preciso para levar as coisas para a frente mas com muito mais equilíbrio com muito mais equilíbrio com muito mais calma a olhar para as coisas na minha natureza eu quero tudo para ontem eu quero fazer mais e melhor mas hoje em dia já não não sinto que sofra com isso sabes? porque sofrias sim se calhar eu acho que não posso olhar para trás e dizer ai que sofri imenso da forma que eu era porque não mas acho que isto foi sendo uma coisa natural e que a verdade é que hoje em dia me sinto muito em paz com as minhas escolhas e o que é que isto te traz de bom este contacto com a natureza este viver numa casa de madeira ter uma alimentação alinhada com os ciclos da natureza o que é que isto te traz de bom que até te ajuda a ser uma melhor mãe mulher e empreendedora o que é que isto te trouxe só porque sim não é? tantas pessoas que nos estão a ouvir que vivem na roda do rato e sempre aceleradas até que ponto é que este estilo de vida não te pode dar tudo o que tu precisas é assim no meu caso eu sinto que que dá não é? porque eu acho que se nós desacelerarmos um bocadinho nós temos uma melhor perceção da vida e nós conseguimos aproveitar melhor as coisas do dia a dia e uma coisa que eu penso muitas vezes é que eles só têm esta idade agora imagina eu podia trabalhar mais mais horas não é? mas eles saem às quatro e pouco da escola os dois filhos sim e portanto eu escolho neste momento trabalhar menos horas e elas têm que ser intensas e muito bem planeadas para poder passar tempo com eles porque daqui a dez anos eles já não precisam já não precisam que eu passe tempo com eles depois da escola sabes? e eu acho que todas estas decisões que vão sendo tomadas depois agregam na forma como tu te sentes com a vida no geral não é? na tranquilidade que tu tens ou não perante a vida sim sabes agora foi tão bonita que tu disseste que é tu és claramente uma mulher que tem uma uma atitude muito sustentável com a sua saúde aquilo que tu disseste agora dos teus filhos eu quero cuidar hoje deles para não comprometer o amanhã e eu cuido hoje de mim para não comprometer a minha saúde e mesmo a educação dos meus filhos eu quero estar tempo de qualidade com eles sim e é muito interessante que eu ainda há dias estava a ver ainda ontem vi outra vez uma partilha tua que tu fizeste porque partilhas muito os teus hábitos com a tua família também aquilo que tu ensinas aos teus filhos que era um vídeo delicioso em que tu perguntas ao teu filho o que é compostagem o que é ser sustentável e é muito giro que eles dizem assim é ter uma horta é ter galinhas é ter composto e perguntas também o que é um desperdício e eles dizem é não mandar comida para o lixo ou seja isto é desde de pequenino se torce o pepino é este poder da educação para que define a nossa felicidade para eles nem sequer vai haver eles nem sequer vão questionar porque é a forma como nós vivemos e portanto provavelmente eles levarão estes hábitos que nós também trouxemos hábitos da casa dos nossos pais para as suas próprias casas no futuro é entenderem é perder o tempo a explicar como é que funciona e eles verem porque eles veem como é que o ecossistema funciona na própria casa onde vivem ou na escola onde andam e isso é importante é importante haver este alinhamento eu acho que cada vez que nós temos que tomar uma decisão neste caso imagina tens de decidir pôr os teus filhos na escola nós ambos trabalhamos e portanto esta seria a opção viável para nós mas em que escola? sabes nós eu acho que nós temos que procurar porque há soluções disponíveis para as tuas necessidades que no nosso caso são umas no teu caso e em outras pessoas podem ser outras e eu acho que quando nós conseguimos começar a alinhar em todas as necessidades que nós temos neste caso o exemplo de uma escola procurar uma solução que faça sentido para nós e que seja uma extensão da forma como nós já estamos a educar depois nos deixa em paz porque não estamos não estamos preocupados não estamos em sobressalto não chegámos àquele sítio e vimos que eu não concordo assim tanto com isto mas pronto são estas coisas que nos tiram de alinhamento e olha eu estava aqui a pensar falavas-me agora da questão da alimentação em relação que é algo que também fascina muitas pessoas que te acompanham esta ideia de viver numa casa de madeira ou seja eu agora pergunto-te porquê a escolha de viver numa casa de madeira e quais são as vantagens e desafios que isso traz sim olha nós portanto a nossa primeira casa que era uma casa alugada já era de madeira e portanto nós fomos completamente influenciados pela forma de viver daquela casa e quando ponderámos construir a nossa nem sequer houve a questão de de que material será quer dizer para nós era claro porque nós já estávamos a viver numa casa de madeira e a experiência foi tão boa foi a primeira vez para ambos não é que porque eu não sei mas há um aconchego nas casas de madeiras a madeira é um material vivo não é é um material natural é um material que tu colocas a mão e ele está a temperatura ambiente não está frio portanto há uma série de coisas é a mesma coisa como tens um chão de madeira versus um chão de pedra ou de azulejo que é um chão frio que não é confortável não é por isso é que hoje em dia também há um chão aquecido e tudo mais é um bocado para combater isto mas que a madeira já faz naturalmente a madeira também é um filtro do ar respira é uma casa que no nosso caso as nossas casas nunca tiveram umidade é quer dizer é é uma forma de viver um bocadinho diferente da forma convencional são casas que se bem isoladas mantêm bastante o calor no inverno e também conseguem ser frescas no verão portanto é mesmo outra forma de construção os materiais de construção são todos mais sustentáveis em todo o processo de construção porque a construção convencional tu tens o tijolo depois tens o o cimento tens uma série de materiais que não são da natureza que foram feitos pelo homem e nada contra mas no nosso caso fazia todo o sentido de construir desta forma e e tínhamos tínhamos um budget limitado e então decidimos fazer nós certo olha e relativamente é tal como agora em relação à roupa que acabamos de falar a importância de sabermos ler na alimentação os rótulos na roupa de sabermos ler as etiquetas em relação às casas ao material de construção eu por exemplo eu tenho algumas dificuldades e não é uma área que eu domine mas de facto estarmos mais informados sobre o que é que representam aqueles materiais e o impacto a nível ambiental e de eficiência energética que eles podem gerar isso é super pá é fundamental nós as pessoas eu acho que as pessoas não estão não têm essa consciência nós não pensamos quando queremos construir uma casa não é? sim eu acho que não é assim eu acho que cada vez mais há alguma consciência mas acaba por ser para um nicho porque a casa é uma necessidade que tu tens e normalmente as pessoas deixam para quem sabe não é? para os construtores só que estes construtores e mesmo arquitetos e tudo mais isto não é a sustentabilidade não é uma coisa que esteja enraizada nas escolas ou mesmo nestas empresas não é? e portanto é muito difícil apresentar outras opções as pessoas têm tendência a trabalhar com os materiais que já conhecem até porque por um lado lhes dá mais confiança não é? porque na verdade numa casa nós queremos que seja tudo super durável e depois porque as pessoas têm um eu recebo muitas perguntas às vezes então mas vocês vivem aí o ano todo então mas mas não não é frio então e depois nós começamos a desconstruir às vezes em conversa com pessoas e digo então mas e se tu fores para um chalé nas montanhas ele é feito de quê? não é? eles são feitos de madeira e são casas muitas vezes centenárias só que há uma se calhar um bocadinho por causa da história dos três porquinhos não é? que em que a casa de palha era menos eficiente não é? a de madeira era ali a do meio mas o que era bom era a casa de cimento não é? porque essa sim era durável e eu acho que esta narrativa está está em todos nós eu própria eu e ele e eu lembro-me de até os meus pais ficarem na altura mas uma construção de madeira mas isso vai durar mas sabes há este medo porque é realmente um grande investimento uma casa é provavelmente o maior investimento que nós fazemos na nossa vida não é? e havia todas estas dúvidas principalmente porque não havia muito não é? e há estas crenças enraizadas ora bem e voltamos tudo ao mesmo são as crenças é o nós nos questionarmos é a falta de literacia nós não sabemos e isto leva-me a perceber o quê? se nós não temos marcas como as tuas marcas como a Le Roi Merlin ou outras tantas marcas que estão alinhadas nesta jornada da sustentabilidade se nós não passamos informação nós nunca vamos levar à mudança de comportamentos eu continuo a dizer que aquilo que vai fazer o mundo mudar é nós passarmos mais informação sim porque olha o que tu disseste agora as pessoas que estiverem informadas e conscientes vão fazer o quê? vão refletir e depois de refletir vão fazer o quê? depois é que passam ao comportamento tu não sentes às vezes que não sei que nós às vezes fazemos 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 estamos a ter um determinado comportamento mas não estamos a refletir porque é que estamos a fazer aquilo e nem está a ter o resultado que queremos eu estava até agora a ouvir esta questão das casas de madeira porque realmente é muito inspirador o que tu partilhas que é uau eu também eu também quero ter uma casa de madeira mas realmente para eu ter aquela casa de madeira e só não a tenho ainda porque eu primeiro tenho que entender aquele universo eu tenho que estudar sobre aquilo eu tenho que questionar eu tenho que perceber que materiais é que existem para depois poder tomar uma decisão até porque temos que garantir a sustentabilidade financeira que é tem que olhar para o meu orçamento então é muito interessante esta esta visão claro que é bonito olharmos para aquilo que tu já construíste mas eu acredito que até tu chegares à tua casa de madeira top incrível há um caminho há um caminho não é? sim nós quer dizer já estamos eu acho que já estamos nesta casa há uns 12 anos 10 12 anos por aí e há um caminho sem dúvida um caminho de tentativa erro um caminho de tentar principalmente porque fomos nós a fazer as construções todas não é? e portanto um caminho de testar materiais e se calhar nesse sentido haver mais transparência da parte de quem está a fornecer os materiais é super importante porque é óbvio eu acho que se nós metermos a opção A e a opção B à frente das pessoas e dissermos esta tem este impacto esta tem este eu acho que todos temos dentro de nós a necessidade de ter um impacto positivo de nos sentirmos bem connosco e com o mundo por isso eu acho que se houver transparência e se as pessoas puderem efetivamente decidir com informação eu acho que ninguém vai tomar o carrinho errado eu acho que as pessoas quando quando tomam decisões é porque não têm informação sabes? porque se tu podes dizer à pessoa que este tipo de madeira vem de uma floresta que é especificamente plantada e colhida para é uma floresta de madeira renovável portanto ela está sempre versus este que é de um desmate não sei onde epá eu acho que as pessoas vão escolher claro que às vezes entram outros fatores em causa como o preço ou o que seja mas eu acho que a pessoa até preferia pagar um bocadinho mais se for o caso que às vezes a sustentabilidade nem tem que ser mais cara atenção nem em tudo eu acho que há coisas onde sim e há outras coisas onde não mas esta informação que falta e esta transparência que falta e que se calhar nem é um nem é um nem é não querer dar a informação é é preciso um sistema para dar a informação é preciso um tracking destes produtos desde o desde a floresta onde foram apanhados é preciso muito trabalho extra para dar estas informações certo e é todas estas coisas que tu estás a dizer agora estas explicações que estás a dar que me leva que eu acho que também que devemos ponderar naquilo que é caro tu há bocado dizias pois é claro que vai ser mais caro mas eu coloco outra questão mas vai ser mais caro ou é um preço mais justo mas não tem que ser percebes eu acho que nós vivemos muito na era de quantificar ok isto é tudo muito caro mas nós temos que entender porque é que aquilo tem aquele preço sim porque quando tu entendes o porquê de ter aquele preço se tu souberes que ok esta roupa que eu estou a vestir tem este preço porque foi a costureira X que fez foi um trabalho feito à mão tem este material tem uma pegada X e Y eu se calhar vou perceber ok eu vou pagar um bocadinho mais mas eu também estou a ter em conta que esta peça tem um impacto social e ambiental sim ou seja eu acho que temos que sair um bocadinho eu falo não é? temos que sair um bocadinho do nosso umbigo e ter uma visão mais holística porque às vezes o caro é uma crença às vezes o caro é o justo é o preço justo agora eu tenho que perceber se eu quero comprar aquilo e se calhar para isso não tenho que comprar mais tenho que comprar melhor estás entende? sim este mindset que é eu se calhar prefiro dar vou dar aqui para o ar 100 euros por umas botas mas que eu sei que me vão durar do que dar 20 euros por umas botas e elas vão durar um inverno então portanto e sabes esta coisa do caro porque há muito isto que a sustentabilidade é cara sim e está muito estudado que quanto ou seja quando nós fazemos um investimento mais alto nós também cuidamos melhor das coisas hora sim e portanto eu acho que isso também ajuda a sustentabilidade está mais do que estudado que se deres um curso grátis a maior parte das pessoas não aparece e quando quando o curso é pago as pessoas fazem até ao fim porque há um investimento do nosso lado e tu sabes porque é que o estás a fazer sim e é uma decisão consciente e portanto a maioria das pessoas também se compras umas botas de 100 euros vais tratar delas muito melhor e se calhar até se se danificarem vais reparar versus umas botas de 20 euros tu pensas pronto também não eram muito boas e já foram certo sabes eu acho que o consumo às vezes o arranjo seria mais do que sabes eu acho que as pessoas às vezes fazem essas contas de bem mas ir ao sapateiro com isto vai custar mais do que as próprias botas certo e a respeito do tema de hoje que é o episódio este nosso podcast é muito sobre consumo consciente eu acho que é isso o que é que é um consumo consciente é eu colocar uma intenção no meu consumo porque a partir do momento que eu coloco uma intenção é porquê que eu quero comprar isto porquê que eu quero consumir isto porquê que isto faz sentido na minha vida e quando eu coloco essa questão toda a minha forma de consumir vai mudar eu vou consumir melhor não é? eu para terminar eu tenho aqui mais um post que tu fizeste que eu achei delicioso que é coisas que tornaram a tua vida mais sustentável tu dizes construir em materiais sustentáveis ter um bom isolamento térmico ter uma horta tornou a minha vida mais sustentável fazer compostagem janelas com luz natural eletrodomésticos eficientes aquecer a lenha e depois dizes apesar disto que eu já faço ainda há coisas que eu quero fazer ou seja e falas mudar para a energia solar reaproveitar as águas para rega e ter 0% de desperdício na horta e eu achei isto fantástico que é não vamos querer fazer tudo ao mesmo tempo ou seja ter uma atitude cuidadora não é uma coisa de vou fazer agora isto e já não há mais nada a fazer ou seja nunca acaba é um caminho é um caminho mas é bom até porque a nossa vida também vai surgindo desafios diferentes e se calhar depois vives num sítio diferente e já trabalhas em casa e portanto já nem andas de carro isso já não é uma questão mas tens outro consumo de outra coisa qualquer que surgiu porque agora andas mais de avião não sei sabes eu acho que é ter esta consciência que isto é um nós também não somos projetos acabados não é? nós também estamos a evoluir e portanto eu acho que se houver este mindset sobre a sustentabilidade ele acaba por se infiltrar depois em todas as áreas da nossa vida e é um bocado pararmos de olhar para nós como o centro do universo que é a nossa não é? a nossa natureza faz-nos ver um bocadinho o mundo do ponto de vista da Joana ou da Isabel e é olharmos mais como um todo não é? e como que tudo o que eu faço tem um impacto e portanto eu no meu caso só quero ter o mínimo impacto possível e não vai ser perfeito e vai haver alturas onde não não podia ter sido melhor não é? porque estou mais cansada tenho mais trabalho o que seja mas há esta mas vale a pena sim é este querer fazer e deixar um mundo melhor não é? para os mais pequeninos é isso muito giro porque tudo isto vale a pena e faz valer a pena porque eu estou a cuidar das gerações futuras que são os meus filhos eu acho que quando nós somos mães nós olhamos muito para o futuro não é? para as próximas as próximas gerações e isso olha nem de propósito também faz parte da sustentabilidade se eu tivesse que te pedir uma frase para dizer o que é para ti ter uma atitude sustentável o que é que tu dirias? eu acho que é isto é olhar para é olhar para o nosso consumo e a nossa forma de estar na vida não só do nosso ponto de vista mas do ponto de vista do próprio ambiente não é? e do impacto que vamos ter tanto nas outras pessoas como no ambiente como nos recursos eu acho que é é um bocadinho isto é tentar ter um impacto mais positivo Joana Jouse Jouse agora vou-te chamar Jouse obrigada obrigada por estares aqui connosco no Nem de Propósito e olha vou-te continuando a acompanhar porque realmente o que eu gosto mesmo verdadeiramente em ti acredito que todas as pessoas também é que conhecemos aqui uma mulher que no meio de várias coisas que faz mantém o equilíbrio e a sustentabilidade é surfar na crista da onda encontrar sempre aquele equilíbrio sem viver nos extremos e tu és és muito bonita nesse sentido portanto obrigada obrigada e muitos parabéns tchau